No início de mais um Bíblia Fala estamos de novo consigo e desejamos desde já que esteja a viver um ótimo dia e que neste dia nós possamos abrir a palavra de Deus e possamos descobrir as coisas belas e bonitas que Deus nos dá a conhecer. É certo que nesta semana nós estamos a relembrar alguns conceitos que tivemos o privilégio de aprofundar um pouco mais ao longo destes dois, três meses em que estivemos a partir aos pedacinhos, digamos assim, a primeira e a segunda epístola de Pedro. Mas eu quero ler consigo três passagens que se encontram na primeira e depois na segunda epístola de Pedro. Vamos saltar entre a primeira e a segunda. A primeira passagem está escrita em 1 Pedro 1, versículos 3 e 4, que diz A segunda passagem está no capítulo 4, também na primeira epístola de Pedro. Nos versículos 5 e 6, podemos ler E por fim, gostava de o convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro 3 e lermos a partir do versículo 7 que diz Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nele há se queimarão. Pedro, nós relembrámos aqui três passagens muito importantes que tivemos a oportunidade de estudar e aqueles ouvintes e mesmo aqueles que nos veem pelo UpChannel em Portugal, se não tiveram a oportunidade de nos ver, poderão voltar atrás em podcast, temos isto tudo registrado. Mas relembrámos aqui textos que falam da grande esperança que Pedro tinha, digamos, em si e que a incentivava aos outros. Este, sem dúvida, foi um dos grandes temas de Pedro ao longo das duas epístolas, não achas? Sem dúvida, esta esperança na segunda vinda, esta certeza de que a vida aqui é passageira no fundo e que há uma realidade mais sublime que virá à vida de todos os crentes através da volta de Jesus, é realmente um tema áureo ao longo destas cartas e sabemos que a vida e o coração de Pedro eram muito inspirados por esta esperança. Para compreendermos isto, ou tentarmos deixar aqui notas finais sobre este assunto, temos sempre que lembrar, já esta semana aqui o fizemos, mas a verdade é que sabendo nós que os crentes que receberam estas cartas e em primeira mão as leram e ouviram, eram pessoas que, no fundo, tiveram que viver perseguições, dentro desse contexto é muito natural que Pedro tenha optado por tornar o tema da vinda do Senhor Jesus e desta esperança um tema central, precisamente porque isso traria grande conforto aos seus leitores. Esta ideia de que, por maiores que fossem as dificuldades e tribulações pelas quais eles tivessem que passar, ele queria dar-lhes esta certeza de que há uma recompensa no futuro guardada para aqueles que aqui perseverarem. E é interessante notar que, no fundo, Pedro só vai, eu diria, aprofundar um pouquinho aquilo que o Novo Testamento, no fundo, nos dá como uma sequência lógica do que vai ser o término deste mundo. Sem dúvida, é uma mensagem que está espalhada por toda a Escritura, com muita ênfase no Novo Testamento. O próprio ensino de Jesus, que com certeza as três pessoas já tinham conhecimento dele, foi um ensino muito claro acerca da ideia de que ele próprio viria novamente, que iria preparar um lugar, mas que voltaria. Essa foi a última promessa que ele deixou aos seus discípulos, não é? Quando partiu para o céu, apareceram aqueles dois enviados de Deus e que disseram àqueles... Os próprios discípulos ouviram em primeira mão essas palavras maravilhosas que diziam Verão de Galileu, para onde estás olhando este mesmo Jesus que agora viste-se ao céu subir. Ele há de vir tal como para o céu viste-se ir. Quer dizer, esta grande esperança inundou, como é evidente, a vida e a experiência dos discípulos. E, portanto, Pedro também lá estava, viu essa realidade. O seu coração estava cheio, portanto, dessa esperança. E ele, ao encontrar esta realidade de crença, sofrer por causa do nome de Jesus, claro, ele tentou o mais possível dar-lhes esta garantia de que eles podiam viver na certeza de que essa grande manifestação haveria de dar-se. Mas, por outro lado, como estas pessoas eram testemunhas da grande maldade que muitos homens manifestavam, isso também justifica que o apóstolo Pedro tenha sido muito claro e ele tenha algumas das afirmações mais categóricas do Novo Testamento acerca da verdade do juízo final e mesmo a verdade da destruição do mal através do fogo, como ainda aqui lemos. Quer dizer, o fogo destruirá tudo o que é mau. Portanto, tudo o que tem origem no mal. E, portanto, isso é uma coisa que também dá alento ao crente. Especialmente quando o crente tem que estar confrontado com a realidade do mal. Fica a perceção de que isto é uma coisa que não é vontade de Deus e que finalmente será destruída. Naturalmente que um dos outros tópicos com o qual Pedro teve que lidar foi o facto de haver pessoas que já achavam que era tardia a promessa e de que Jesus demorava. E talvez isso os fizesse já desanimar na possibilidade dessa esperança medir-se consumar. Ora, assim sendo, o que diríamos nós que vivemos séculos e séculos, milénios já mesmo, depois do tempo em que Pedro escreveu? Ainda assim, nós estamos animados nessa promessa porque não estamos dependentes do tempo em que ela ocorrer. Estamos dependentes de uma única coisa, a palavra de Deus. Por isso é que o apóstolo teve o cuidado de dizer que para Deus mil anos é como um dia. Ou seja, não contem o tempo. Nem tenham a sua promessa por tardia. Era este o objetivo das suas palavras. Mas confiem que no tempo certo essa esperança se há de consumar. No fundo, nós podíamos dizer que o apóstolo Pedro, ainda que estivesse focado na realidade da igreja e da vida das pessoas aqui nesta terra, ele queria que os olhos dos seus leitores e da sua igreja pudessem estar o mais possível focados nessa esperança futura que os aguardava. E nós hoje recebemos, no fundo, este mesmo alento. É de que sejam quais forem as circunstâncias que temos que enfrentar, nós não caminhamos no vazio. Não lutamos como se não soubéssemos quem é o nosso inimigo. E, nessa perspectiva bíblica, nós precisamos de ter os olhos postos na esperança, precisamos ser movidos por esperança, avançar na esperança e viver na certeza de que essa esperança vai se consumar. Pode ser durante a nossa vida, a existência, a nossa, ou de qualquer alguém que nos ouça ou veja hoje, e se não for durante a nossa vida física, ela há de consumar-se e nós poderemos fazer parte dessa maravilhosa esperança. Pedro inundou o coração dos seus leitores e da sua igreja com esta promessa e nós hoje temos o benefício de poder ainda usufruir dela. Se porventura ainda não vive na esperança em Cristo Jesus, então apresse-se. Nós, ao longo deste trimestre, usámos muito este termo da urgência. É urgente tomarmos uma decisão e, sem dúvida, que esta decisão por Cristo é a melhor decisão que podemos tomar para a vida. Já sabe, nós estamos praticamente a finalizar aqui o programa do Bíblia Fala, mas amanhã e sexta-feira ainda temos a oportunidade de estar consigo para podermos apresentar mais dois tópicos, em resumo, em remato final, a estas duas epístolas de Pedro, mas fico com a certeza que o Bíblia Fala vai ser um programa que vai terminar, mas logo a seguir aparecerá outro, com os mesmos protagonistas, digamos assim. Eu e o Pedro estaremos, portanto, neste mesmo elenco e diariamente estaremos aqui para conversar consigo. Portanto, não desista, não fique triste. Nós iremos terminar o Bíblia Fala na sexta-feira, mas logo na segunda-feira a seguir iremos ter uma nova perspetiva de programa. Quanto a nós, fique então o Encontro Mercado para amanhã, já sabe, aqui na Rádio RCS e também no Outro Channel. Até lá. Legenda Adriana Zanotto